Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica, como vocês estão? No último vídeo eu ensinei a vocês um jeito aí, mostrei duas formas de limpar o piso, uma barata, uma cara, que é com produto de supermercado e com produto de limpo a piso caseiro que eu mesma fiz. E aí vocês comentaram bastante, né? Nossa, mas o rejunte, nossa, mas o rejunte tá muito sujo. Não limpa o rejunte também? Ai, o rejunte, o rejunte, rejunte, rejunte. E tanto rejunte, eu vi nos comentários que eu falei, ai, vou trazer a misturinha do rejunte pra esse povo aí que tá querendo, essa mulherada tá com o rejunte cardido. E hoje é o dia de eu trazer essa misturinha. Mas bora lá preparar essa misturinha pro rejunte que é muito simples, tá, gente? Não vai muitos ingredientes, né? Separei aqui, ó, o recipiente. Vamos começar com um bicarbonato, tá? Tem aqui, ó, um quilo de bicarbonato, gente. Porque bicarbonato, esses do mercado, além de eu perceber que cada marca, né, tem uma diferença ali, alguns são eficaz, alguns não, são caros, né? Três reais um pacotinho velho, que não dá pra nada. E agora eu tô comprando de quilo, gente. Achei um lugar na internet que vende quilos e quilos de bicarbonato. Aí a doida aqui tá comprando quilos e quilos de bicarbonato. Aí tem bastante. Você vai pôr umas duas colheres de sopa bem cheia, tá? Do bicarbonato. Pois se vocês quiserem que eu fale onde eu comprei, é só deixar aqui nos comentários, que eu posso trazer o link pra vocês, combinado? Eu vou utilizar aqui um shampoo, mas é aquele shampoo caseiro que eu fiz, tá, gente? Mas se você não tiver, tenta usar aí um pouquinho, o restinho aí do seu, ou até mesmo um detergente. Eu vou utilizar o shampoo, porque como eu falei, eu tenho, né? Que eu fiz, eu rendi bastante, então dá pra me utilizar. Mas se você não tiver feito o vídeo junto com esse shampoo caseiro aqui, pode usar um detergente mesmo, tá? Vou usar ele porque fica mais cheiroso também o ambiente. Muita gente tenta limpar o rejunte, né, com algumas misturinhas. Só que acaba que faz o quê? Mancha o piso, né? Essa daqui não vai manchar, tá? Você coloca mais ou menos aí umas 50ml de shampoo ou detergente, tá? Mas tem que ser branco, tá, gente? Ou transparente. Sei que o meu rejunte tá encardido, mas o de vocês também estão. Não, porque vocês estavam num desespero, numa doideira, enchendo minha cabeça com coisa pra rejunte, gente. Meu Deus do céu. Eu nem me importo muito com rejunte, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Vocês ligam pra rejunte? Nossa, eu não tô nem aí pra rejunte. Mas, como vocês pediram, eu faço, né? Então, ó, mistura bem e agora vamos aplicar. Só que pra aplicar no rejunte, a gente vai precisar de um camarada aqui, tá? Olha lá, do limão. Que a gente vai colocar diretamente no rejunte. Eu vou partir metade dele aqui e eu vou te mostrar como que a gente aplica isso daqui no rejunte, tá? Bora lá? Então, gente, como vocês estão vendo aí, o rejunte tá bem sujo aí dessa parte, né? Desse cômodo. Mas eu vou limpar aqui uma parte aqui do rejunte, pra vocês conseguirem ver a diferença depois. Porque se eu limpar tudo, vocês não vão perceber a diferença. E também eu vou aproximar mais a câmera e vocês vão ver que meu chão realmente tá sujo. Que aí já acaba de uma vez por todas com essa história de que meu piso tava limpo no vídeo anterior. Primeiro você vai aplicar a misturinha que a gente fez do shampoo com bicarbonato no rejunte. Essa misturinha, você só esfrega se você realmente quiser. Mas eu gosto de deixar ela agindo sozinha, que a sujeira solta, tá? Uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, já começa a soltar a sujeira. Mas se caso você quiser esfregar, esfregue só com limão, tá? O bagaço do limão mesmo. Você vai esfregando. Porque a gente vai fazer o que? Espremer o limão todinho no rejunte. Depois que aplicar essa misturinha aí. Como eu falei, essa misturinha não mancha o piso de forma alguma. Então você não precisa ficar aí enxaguando, jogar água. Mas é claro que você pode optar por fazer essa limpeza no rejunte no dia em que você já for lavar o seu piso também, né? Que aí já facilita. Mas se você não quiser fazer isso, você só pode, só passa um pano depois pra tirar que fica tudo certo. E como eu falei, não precisa esfregar. O chato mesmo é você ter que aplicar isso daqui tudo no rejunte, né? Mas você pode simplesmente fazer em grandes quantidades essa misturinha aí. E aplicando com a vassoura. Também super funciona. Só que você tem que deixar agir, né? E aí vai agir no piso inteiro. Eu gosto de fazer assim. Vou fazendo ali aos poucos, que dá tudo certo no final. Mas é só você aplicar a misturinha e ir pingando o limão. E é como vocês podem ver. Ali em cima, ó, você já vê o rejunte sujo. Ali de uma metade pra lá já tá sujo. E depois eu só venho com um pano e passo, tá? Todo rejunte que tiver. Pode ser a rejunte de azulejo também. Não só de piso, tá? Onde tiver rejunte, você pode tacar essa misturinha aqui. Chega de ficar... Minha sogra, eu lembro que ela passava, sabe como? Mano, ficava de joelho no chão com uma escovinha de dente e vinagre de álcool. Pra tirar a sujeira do rejunte dela. Então, se você também é o tipo de pessoa que faz isso, esse daqui vai ser fichinha. Porque nem esfregar precisa. É só aplicar no chão e ter paciência mesmo. Cinco, dez minutinhos. Vai fazer essa ação e vai soltar essa sujeirona aí que vocês estão vendo aí do rejunte. Mas, ó, muito simples. Depois você só finaliza com um pano. E fica um cheirinho muito bom no ar, tá? De limão com o shampoo que você escolheu. Agradeço grandemente quem tá aqui até o final do vídeo. Muito, muito obrigado. Um forte abraço pra todos vocês. Boa limpeza. E por favor, tá, gente? Não esquece de compartilhar, de deixar o like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho, tá? Compartilha essa dica também com todo mundo que vocês conhecem aí nas suas redes sociais, tá? Que aí todo mundo vai conhecer essa dica e vai ficar tudo certo. Combinado? Um forte abraço pra vocês e até amanhã com mais uma dica. Um forte abraço e um enorme beijo. Tchau!